A Secretaria Estadual da Habitação anunciou um programa para financiamento de lotes para famílias de baixa renda. A expectativa é que o governo do estado invista 300 milhões de reais no ano que vem diante da nova proposta do programa de lotes. Nesta primeira fase serão três meses para credenciar os loteamentos junto à iniciativa privada. Após o credenciamento, o governo estadual fará um estudo para identificar a quantidade de lotes e também de famílias interessadas, para então traçar os passos seguintes do programa. Compatibilizado a oferta, identificaremos a demanda, assinaremos um convênio com as prefeituras, as prefeituras abrirão o processo seletivo das famílias que terão acesso a esses lotes, sortearemos, se existir um excesso, e provavelmente sempre existe, depois do sorteio o estado emite o certificado de subsídio para essa família. E ela vai no loteamento credenciado anteriormente e adquire o lote de maneira direta. Durante o evento no Sindicato da Habitação, Geraldo Alckmin também anunciou mudanças no feirão da casa própria, que será realizado agora em novembro, onde duas mil unidades serão disponibilizadas a famílias de baixa renda e funcionários públicos. O governo paulista afirma que pretende agilizar a burocracia na aprovação e liberação de empreendimentos para aumentar a oferta de habitação no estado.